Mantido o acordo do Congresso com o governo, permanece a correção da tabela de reembolso do imposto de renda pessoa física de 6,5% para faixas de menor renda até 4,5% para as de renda maior. É preciso lembrar que a correção vale para a declaração de 2016, mas somente a partir de abril do ano base 2015, o que valeu protestos da oposição. Nós entendemos que o ano base de 2015 é que deveria constar todo o ano base de 2015 e não apenas nove meses. Então há uma perda para o contribuinte. Nós gostaríamos que a aplicação do percentual de 6,5% se estendesse para todas as faixas, mas como nós temos que, ao lado da proteção do contribuinte, também preservar a receita do Tesouro Nacional num momento de crise como esta, pelo menos nós optamos pela solução menos traumática, dando aumento do percentual para quem ganha menos e estabelecendo 4,5% para quem ganha mais. Das 167 emendas apresentadas, apenas duas foram incorporadas pelo relator. Uma foi acrescentada para viabilizar o pagamento do seguro referente às perdas da safra agrícola no ano 2014. A outra beneficia donos de imóveis com renda de aluguel. A Receita Federal cobrava, se tivesse uma demanda judicial, ela cobrava pelo total do valor e, obviamente, ia para a alíquota obrigatória de 27,5% das pessoas físicas. Agora não, você pode pegar do valor mínimo até 27,5%, dependendo do valor que você cobre mensalmente nos anos calendários anteriores. Obrigado.